Moradores da rua Santa Luzia, centro de Coroatá, estão tendo prejuízos com a queda de energia. Inclusive, muitas pessoas procuraram a ouvidoria da Secretaria de Direitos Humanos, que já fez um laudo. E a Secretaria de Direitos Humanos, que está atendendo essa parte, muitas pessoas correram à Secretaria de Direitos Humanos, ela também atende essas políticas do consumidor e também envia todo o relatório para o PROCON, claro. E fizeram um laudo e constataram que o problema é em um transformador próximo ao Fórum de Justiça, desse lado aqui da Rua do Sol. A energia que está chegando em certo ponto ali da Rua Santa Luzia não é uma energia suficiente para segurar os eletrodomésticos. Tem gente que não está assistindo o Coroatá na TV porque teve a televisão queimada, a geradeira que já não está mais gelando, está com problema, o aparelho de som que queimou. O pessoal aí da Santa Luzia, da Rua do meu amigo Eira, que eu mando um grande abraço, grande técnica em eletrônica, vocês devem procurar o PROCON também de Coroatá, que fica ali em uma das salas ali do Viva, relatar a situação porque Equatorial já foi notificada, nunca fez absolutamente nada, já estão com mais de três meses nessa pendenga e prejuízos acontecendo todos os dias, a gente tendo um liquidificador queimado, o ventilador lá, você liga o ventilador às duas da tarde na Santa Luzia, ele faz um giro assim, ó, quando ele retorna já não tem mais força e os aparelhos estão queimando. Atenção pessoal da Santa Luzia, pelo amor de Deus, levante, procure os seus direitos, registre se for possível um boletim de ocorrência na delegacia, procure ali o PROCON, minha amiga Paula Maranhão, que é a chefe do PROCON, advogada, pela ver essa situação e acionar já as forças aqui do município, as autoridades, a Equatorial para fazer a troca desse transformador que não tem energia suficiente, é que estão dando prejuízo em vocês, tem que resolver logo isso de imediato, tá bom?